Música Diferentes olhares sobre o ser humano. Este será o tema do 5º Seminário de Educação Socioambiental, que ocorrerá dia 12 de abril. Séris Carambrum e Marcelo Fabri serão os palestrantes. O seminário, que é uma promoção do Programa de Educação Socioambiental Multicentros, será às 17h30, no Centro de Ciências Rurais. E os interessados podem fazer a sua inscrição pelo e-mail que aparece em sua tela. Daphne Lopes, repórter TV Campos.